Bom, olha só esse caso. O motociclista, ele escapou da morte. Eu falo que esse escapou mesmo ao bater num carro no cruzamento da rua Américo Arantes com a avenida Doutor Oswaldo Soares Machado, lá no bairro Nova Esperança, em Piuí. Olha que impressionante as imagens de uma câmera de segurança. Veja aí. Os dois veículos seguem pela mesma avenida em sentidos opostos quando o carro faz uma conversão à esquerda sem observar o trânsito e a moto o atinge. O motociclista é arremessado e cai sentado. Logo depois, ele se levanta e senta-se à beira do passeio. Apesar do impacto, segundo o corpo de bombeiros, ele teve apenas um corte em uma das mãos. Assusta. Quando eu vejo essas imagens, me vem, passa um filme na minha cabeça, porque eu já passei por essa situação, só que de bicicleta, né? E foi bem parecido com esse, só que o carro estava mais já reto, porque foi numa rodovia, a mulher veio e entrou, e eu bati na roda dianteira do carro dela e fui jogado da mesma forma. A sorte é que ele foi jogado, porque se fica no carro, acho que teria ferimentos mais graves, né? Aí algumas pessoas eu vi questionando já, porque esse vídeo foi postado em uma rede social, e a gente observando, a gente vê os comentários, ah, mas o motociclista não poderia ter parado aquela coisa toda? Olha, gente, né? Não dá. E outra coisa que a gente não tem ideia, mas talvez quem ande de moto sabe, essas duas palmeiras aqui, se você está nesse sentido aqui, é praticamente impossível você enxergar alguma coisa que é à frente, principalmente nessa situação aqui, porque elas ficam na frente. Não dá para falar nesse ângulo aqui da imagem que ele teria visto, né? Mesmo porque o carro deveria fazer o quê? Parado lá no centro, esperado, observado, né? Ele não estava muito longe desse ponto, ele não estava muito longe. Então, era uma motorista, uma mulher que estava completamente errada, né? Não tem por que a gente falar de uma situação como essa. Graças a Deus que ele teve apenas um corte na mão, né? Caiu sentado, a gente sabe que nessas situações, geralmente, tem fraturas, e às vezes é preciso fazer uma cirurgia, aí o negócio complica, fica difícil, né? Mas está bem, graças a Deus. Está recuperando.